Salve galera, suave, aqui quem fala é o Michael, eu tô aqui na casa nova, tá de noite e eu tô com muita fome, porém não estou sozinho, tem um amigo meu aqui comigo e ele também tá com muita fome Nessa hora que eu sumo, vou falar que você não tem amigo, tipo aquelas piadas sem graça? Ah, aquelas piadas muito engraçadas, tipo a do seu irmão né? Essa mesmo Ó, mas é o seguinte, eu tô aqui com o João, a gente tá sozinho, o Edu saiu com o Portuga aí, eles foram fazer não sei o que, só que eles já comeram, porque eles estão naquela onda de dieta fitness, que dura sempre uma semana dos dois Eles fazem essa dieta fitness, tipo assim, a cada três meses, só que dura só uma semana, mas eles estão nessa onda, então eles não estão comendo coisas que não são saudáveis E digamos que eu e o João não quer pedir comida, porque é uma burocracia, tem que subir lá em Simão pra poder pegar comida na portaria Então, a gente decidiu fazer uma coisa pra gente comer aqui, eu não sei o que tem, a gente vai ter que procurar aqui e vamos ter que, sei lá, dar uma de Masterchef com o que tem aqui Tomara que dê tudo certo, tomara que a gente se alimente bem e mate nossa fome João, mas pra falar a verdade, o que a gente vai comer não vai deixar de ser fitness Por quê? Porque é só a gente maneirar nos negócios, não colocar óleo, aí fica de boa Não, vamos maneirar então, vamos fazer o negócio fitness Na verdade eu tenho uma ideia pra gente fazer pelo que eu tô olhando aqui, o que tem na casa, porque não tem muita coisa Fala então Macarrão, molho vermelho e hambúrguer, só que em vez da gente colocar óleo no hambúrguer, a gente coloca água Ah, entendi, pera aí, rapidão, vamos dar uma olhada aqui, aqui não tem nada né, só tem temperos Nossa, tem milho, mas quem come milho? É, milho é complicado né, tem umas farofas também pra gente dar uma turbinada no prato, caso queira Mas é, só tem macarrão mesmo galera, e temperos, óleo, etc Tem algumas coisinhas aqui, mas nada demais também, só coisas básicas Não sabia que tinha coisa aqui Tem umas coisinhas aí ó Esse chips deve estar aí João, no mínimo há uns 15 dias Não, só que é por isso mesmo que eu abri Pô, ele tá de bom ainda ó Ah velho, eu não comeria não hein Não comeria não Tá, esse chips tá fazendo bastante tempo aqui Mas beleza João, a nossa receita vai ser Macarrão, molho de tomate e hambúrgueres Três pra cada um Caramba Na verdade, quatro pra cada um Caramba E hambúrgueres João, como a gente vai fritar hambúrguer com água? Eu já fiz calabresa com água Isso é possível, não vai ficar horrível? Relaxa João, pensando melhor em vez de água, que eu não tô confiando muito na sua receita Temos aqui azeite Relaxa Meu Deus Vou te fazer uma pergunta Você sabe que eu faço calabresa com água em vez de fritar Sei Fica ruim? Não Então confia Eu tô bem nervoso com isso Eu nunca vi alguém fritar hambúrguer com água Vai ser a primeira vez na minha vida É, tô nervoso, mas espero que fique bom e fique gostoso E apareceu mais alguém aqui que eu achei que você já tinha ido embora, cara Não Eu comecei hambúrguer de água aqui Apareceu o Danilo aqui Tá, eu e o João vai fazer as coisas Cadê o Edu, os cara? O Edu saiu, ele já bateu a marmita fitness dele, ó Ah, né? Os cara tá... Vazou embora Tá fitness agora, né? É, então Durou uma semana, né? Mas então Ó, a gente vai fazer, Danilo Macarrão Com molho vermelho E vamos fritar hambúrguer O João disse Que vai fritar hambúrguer com água Você acha que isso vai dar certo? Já vi, dá Meu Deus Eu assisto no Maria Braga Eu só quero saber onde tá as panelas Ah Isso Aqui, ó Você quer usar o bule? Não, pega aí, ó Beleza, a gente precisa de uma panela Mano Pra fazer macarrão Sabe o que é o detalhe? Hum Parece que nunca foi usado as panelas Nossa, o Edu vai ficar louco com a gente, velho Olha, galera A panela tá lisinha, ó Pra vocês verem Mas é só a gente usar as coisas de plástico Que não risca Sim, mas a panela tá novinha Não tem problema, não Essa aqui vai usar pro macarrão, né? É Então prepara essa pro macarrão E a gente precisa de uma A menorzinha A fritadeira, João Ali, ó Essa daqui é pro molho Pro molho E aquela E pra fritar, né? A frigideira pra fritar Essa pra fritar Beleza Vai ficar bem gostosinho Ó, o nosso cozinheiro nato O João Foi no banheiro urinar Sim Na hora de cozinhar ele foi urinar Só que uma coisa importante Nunca se esqueçam de lavar as mãos Vou lavar minha mão aqui agora, né? Pra gente começar O mais legal é que eu lavei a mão E minha mão tá toda molhada E não tem toalha pra enxugar minha mão Vou ter que caçar algo Pano de prato localizado Só enxugar minha mão e já era Agora a gente tem que esperar O nosso amigo que foi no banheiro E não volta nunca Nossa, hein? Demora, hein? Cagar Demora mesmo Você foi cagar? Não Lava a mão Eu não fui cagar Você não vai cozinhar com a mão pagada Eu lavo minha mão aqui, ó Ah, tudo bem Pra começar A gente precisa colocar água aqui O quanto de água? Não Não, a gente precisa fritar o alho e o alho primeiro Alho e o alho primeiro Isso aqui não é alho e o alho, isso aqui é tempero Não, mas esse aqui já vem com alho e sal Então precisa Não pode colocar muito Tem como fritar isso, cara? Tem sim Não tem alho normal? Não Bom, o João tá falando que vai fritar a sal Eu não sei como ele vai fazer essa façanha Eu acho que vai dar muito ruim Mas vamos confiar nele, né? Digamos que ele é o mais cheinho aqui Ele domina a arte da cozinha Tá, agora falta um pouco de azeite, né? Uhum Liga o fogo O fogo é assim de que o fósforo Como que eu faço isso? Caramba, mano Você não mancha a cozinha Ah, João, não é porque você domina a arte da cozinha Nossa, primeiro que eu odeio cheiro de fósforo, né? Galera, eu tenho o xilique Eu odeio muito o cheiro de fósforo Desde pequenininho, eu não sei porquê Eu não gosto do cheiro de fósforo Tipo assim, me dá... Sei lá o que Eu sei que eu odeio o cheiro de fósforo Bom, mas vamos fazer o seguinte então Você vai precisar jogar água E precisa ser rápido E não, tipo, pega um copo de água Já enquanto eu vou fritando isso aqui Beleza, então Vou pegar o copo aqui já Tem que ser rápido Calma, João Calma Vou colocar isso aqui É só pra dar uma douradinha Pra dar um posto lá Pera aí, deixa eu pegar Aí, agora é hora de jogar o macarrão Agora é hora de jogar o macarrãozinho Não, só que agora não precisa ter pressa Agora você só vai jogar o tanto de macarrão que você quer E deixar aí, né? Tudo? Você vai comer tudo? É, porque, é, já rasgou o saco Não tem tempo guardar o resto Pô, eu vou de macarrão pro Mandar um pouco aí Hum, o macarrãozinho Pera aí que quebra o dente, né? Pode jogar Vamos lá Agora O hambúrguer deixa comigo, João Que eu vou fazer um negócio da hora aqui pra gente Como é que você não falou que eu ia fazer com água? Você vai fazer com água mesmo? Porque eu ia colocar o queijo, entendeu? Hoje a gente coloca o queijo no macarrão Coloca pra você, eu não quero o queijo não Sério, então vai Vai ficar tudo de uma vez? É O que eu falo de colocar água Porque, tipo, você cozinha o hambúrguer por dentro Daí depois você só joga um Um alho e frita por fora É, não precisa ter pressa não Então vai, procede aí o seu negócio Cabe três, João? Cabe quatro Cabe quatro? Eu acho que cabe quatro Não, cabe três Três é certeza Mas como que funciona isso? Você vai jogar água daí por cima? É E aí ele cozinha E depois você joga um pouquinho de óleo Só pra fitar as bordas Só pra fitar Dica pra você aí de casa Ainda mais que essa panela não gruda Espero eu que não grude Só falta acender o fogo Como eu odeio o cheiro de fosso lá, seu véio Esse aqui já tá aceso Não, esse aqui não vai fazer nada não Esse aqui já tá aceso Eu odeio muito o cheiro de fosso Não dá É muito pedido Beleza, meu amigo João Agora só falta uma coisinha Esperar Não O quê? Quer fazer tudo de uma vez? Por quê? Não vou dar conta Mas como assim? Tem que esperar, não tem? Já não tem que fazer o molho? Se você quiser fazer o molho Vai ter que fazer a mesma coisa Vai ter que fritar uma linha aqui, ó Então tá Frita o sal, né? Na verdade não é óleo Na verdade Eu preciso colocar nesse fogo Porque essa panela é maior Ah, verdade Pra fumegar mais o macarrão, né? É, calma aí Hum, ó Dicas do nosso amigo João Nossa, que fogão louco, mano Pra você ver O louco, parece uma fogueira do índio Nossa, não pode esquecer Que tem que pegar a panela disso aqui, mano Nossa, se pegar é com a mão, hein? É daquele jeito Ui, o pior é que o negócio É que não deixa queimar mesmo, não Nossa, é bom, né, mano Qualidade, né? Qualidade é do coffee Qualidade é do coffee Panela cara é do coffee Tá, então beleza A gente pode vir aqui Pegar o azeitezinho Galera, olha Nossa aqui, João Isso não é alho, velho Isso é sal, mano É que o que que acontece Isso aqui é pronto, ó Mas ele é alho e sal Tá vendo ali? Eu tô, mas eu acho que ainda é sal Não é sal Com gosto de alho É que o alho aqui tá cru Só tá moído Hum, entendi Bom, é o que minha mãe sempre falou pra mim Sei lá, mano Deixa que eu despejo isso Vai lá ver o hambúrguer Agora é só mexer esse molho Dá um negócio então Que eu mexo Nossa, que molho cheiroso, mano Sério? Uhum Deixa eu sentir o cheiro dele É bom mesmo Olha lá, o hambúrguer frita mesmo, galera Ele meio que cozinha Olha lá, tipo, sai toda gordura dele Presta atenção no molho Me dá uma colher Olha, o cara veio O que o senhor estava fazendo? Editando meu vídeo Ah, veio só agora, né? Acho que tá tudo pronto já, né, Jão? O molho Tá, molho Só esperar agora A hora que isso aqui estiver quase pronto Nós voltamos pra vocês É o seguinte, pessoal A gente tá acabando isso daqui O molho já está pronto O macarrão já está pronto O hambúrguer Estão terminando os últimos A ideia que o João deu De fritar o hambúrguer com água Realmente funcionou Vou até provar aqui, ó Tá vendo, ó Ele ficou Gostoso Nunca vi isso na minha vida Mas ficou muito bom Parabéns, João Posso casar? Pode Então casa comigo Não quero Aí, meninas Vocês que estão solteiras A procura de um cara retintado Um cara diferenciado Tem o Marco Tem o João Tem o Marco Eu não tô procurando nada Ó, Jão Beleza, o molho tá pronto O macarrão tá pronto Os hambúrgueres estão terminando A gente vai ter que escorrer Esse macarrão ou não? Não Não? Ele, na verdade, tá do jeito que eu gosto É aquele macarrão empapado Tá aparentemente gostoso Só tem que experimentar Pra ver se o sal tá bom Deixa eu mostrar pro pessoal aqui Pera aí Ó, o molhinho nosso Lindo e maravilhoso Temperadinho e gostoso O macarrão que o João fez Ele fez esse macarrão, galera No estilo papa, ó Você pode ver, ó Ele tá bem grudento E suculento Ó, ele tá bem grudentão, ó Eu gosto assim também O João disse que gosta assim E eu também gosto João, não coloca muito sal Esqueceu? Você quer fazer um negócio mais saudável Muito bom Tá gostoso? Tá bom Então você só vai jogar o molho ali dentro? Só jogar o molho ali dentro Joga ali então Você não quer fazer isso? Não, pode fazer você Eu só vou mostrar aqui, ó Uau Uau Hum, João, hein Isso aqui ficou uma belezinha, hein Só que tem que mexer bem Mexe aí então Eu tô só com uma mão Não se esqueça Eu acho que a gente colocou molho demais Sério? Ah, mas eu gosto assim Eu também Tô parecendo uma sopinha Tô parecendo uma sopinha de macarrão Eu gosto assim também, velho E o nosso hamburguinho Não tá na hora de virar ou não? Mano, sabe o que eu acho que aconteceu? A gente deixou tempo demais fora da geladeira E ele me moleceu tudo E aí isso é ruim? Isso é horrível Olha o jeito que ele tá, ó Olha o jeito que ele tá, ó Se liga, se liga Tá parecendo, sei lá, um negócio diferenciado, mano É que ele tá soltando gordura É mesmo Olha esses aí aqui, ó Eu acho que tem que jogar esse óleo Essa gordura que sobrou aí fora, né? Eu acho que eu vou escorrer isso aqui Porque não tá com macarrão É, então Eu também acho que vão vocês correr Aí, ó Saiu toda a gordura, ó Que eu esqueci, ó Apaguei o fogo Falta um pra seu nariz aí Ai, meu Deus Ele vai ligar o fósforo Odeio fósforo Eu já falei isso, né? Mas é bom deixar claro Odeio cheiro de fósforo Mano, quem odeia cheiro de fósforo? Você gosta, senhorzinho? Tu, né? Credo, é o vivo Você sabia que se alguém peidar Se acender o fósforo O cheiro sai? Também, cheiro horrível Tá, os hambúrgueres já estão se finalizando, né, João? A única coisa que precisa É uma sapecadela Ó, você tá vendo como é que ele solta água pra caramba? Solta água pra caramba mesmo Dá uma mexidinha no azeite ali, ó Só dá aquela tac Aquela sortadinha Aí, ó Dá aquela brincada Aquela sapecada E, galera, é o seguinte O João não gosta Mas, ó Eu peguei mozzarela Pra gente colocar No nosso macarrão E eu vou comer Eu vou colocar mozzarela, né? Porque pra mim Macarrão sem queijo não é macarrão E o João não quer Eu acho difícil ele não querer Provavelmente a hora Que a gente estiver fazendo prato Ele vai querer Porque ninguém resiste a um Queijo, né? Você vai comer o queijo ou não? Queijo engorda Isso aqui já tá calórico demais Eu vou comer Não importa Eu vou comer Deixa eu enxugar minha mão É o seguinte Já acabamos tudo Só falta dar a decoradinha final No prato agora, né? Vou colocar o queijinho Um temperinho que eu gosto E os hambúrgueres E provar o nosso prato fabuloso De macarrão Espero que esteja gostoso O prato está pronto, né? Essa delícia maravilhosa Ficou lindo, velho Olha isso daqui Vamos admitir, né, João? Olha isso, cara Fala pra mim se precisa mais que isso Mamãe sempre disse Não se come com os olhos Tem que ver se tá bom É, vamos ver agora Agora é a hora da verdade A gente vai provar isso daqui Vou pegar um pedacinho de hambúrguer Óbvio, né? Macarrão e o queijinho Só pra que tá quente Tá quente pra caramba? Tá Aparentemente tá mesmo Peraí, deixa eu pegar o queijinho aqui Nossa Senhora Eu já experimentei Eu sei que gosta Mano, tá sensacional De verdade, tá muito gostoso Não tô brincando Só acho que faltou uma coisinha, João O quê? Sal Eu acho que pra mim tá de sal perfeita Não, sim Pra quem tá fazendo dieta O sal tá bom e tal Não, não é É que eu sou acostumado com pouco sal Não gosto de salgada, é? Eu gosto de bastante tempero Então pra mim não tá com muito sal, não Mas tá muito gostoso Eu vou devorar isso daqui Isso aqui tá excepcional, sério Fazia tempo que eu não comia uma comida tão boa assim Valeu, João É nóis, moleque Na cozinha demais Juro, sensacional Mas galera Esse foi o vídeo Eu espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram já sabem Deixem o like aí, demorou? Se vocês querem mais vídeos aí Mostrando, sei lá Coisas que a gente faz aqui na casa Nosso dia a dia aqui na casa Deixem aí nos comentários Que eu vou trazer pra vocês Demorou, molecada? Fui me ouvindo nessa Beijos, amo vocês E tchau Fui